Nós não estamos achando o trem do governo, se nós não chegamos ao acordo de governação, nós não estamos achando o governo, como é que se der, nós estamos em posição, nós estamos achando que é o governo, não é o melhor que nós temos. A escolha é que nós temos, nós temos uma pergunta importante, que nós temos uma chance para aclarar, a nossa não está achando o trem do governo, não é o país que tem reto um monte de grande subindo, como se tem um governo estabil, para atender o reto em um país, que um dos pontos está pegando o outro, um plano pura-pura, não está para o outro, não está para o outro país. Nós guardamos o processo, é um momento único para o UBA. Quando eu tinha 16 anos, eu conheci a situação que tinha que negociar um governo para chegar em uma coalizão. Nós me adquiremos, mas é de uma turma e espaço. Agora também, com a lei, tem o governo e o parlamento que nós tínhamos a assentar até o fim de 8 de junho. Segundo 25 a 27 de outubro, o novo barra é o parlamento. E a confiança do povo dentro da política abaixa. Porque quando eu tenho um desejo de uma coalizão, eu não estou com os nomes. Eu não estou com os nomes, mas eu não estou com os nomes. Agora, quem não está a nós, fazemos o mesmo uso de oportunidades que a gente oferece, donar conteúdo, patrícia e confiança bem. E portar no futuro, agora, não tem um governo de coalizão mais. Mas ainda não tenho convidado com um governo de coalizão para o UBA. Não sei, eu não estou com os nomes, não estou com os nomes. De antemano, eu tenho pensado que não está bom. Naturalmente, nós preferimos diferente. Mas a gente começa, nós estamos dispostos a simerar para carregar a responsabilidade. É um pouco complicado. Mas o que eu quero dizer é que não tem a ver com o relacionamento pessoal entre nós e ninguém. Mas se nós estamos com o relacionamento pessoal, eu não posso nem considerar uma coalizão com o outro partido. Mas o senhor Otmarro diverte também a minha oponente política para o UBA. Não sou amigo de outro. Quando eu gostei de estar com o racismo, eu não estou com o racismo de um acessão com o senhor Amann. Mas algo que soube, é uma outra questão, que se você gostou ou não, é o contenido de quem tem a vida para a nossa raciência e de quem não há, e de quem não tem a vida para a nossa raciência. Eu sei. Quando realmente CHRLH é um relacionamento com o AVP, então eu tenho que ficar em uma garagem com o PIB. Eu tenho que chegar aos anos para combater a corrupção. Então eu dou me entregar e retirar como líder para mim. Então eu quero ficar novas aqui. Mas é o programa. O que eu posso dizer é o programa. Eu não perigo com o nosso hobby compatível com o outro. Obrigado.